Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom que estão bem. Vamos para a nossa aula? Vamos lá? A nossa aula de hoje é da área de linguagem e o tema Revisão dos Gêneros Textuais, Instrucionais, Informativos e Publicitários. E aí, vamos seguir a bonequinha? Olá, turma! Vamos revisar os gêneros textuais, instrucionais, informativos e publicitários. Os tipos de linguagem verbal, não verbal e mista. Você lembra onde você já viu, em quais locais você observa onde tem textos com esse tipo de linguagem? Agora, você vai recordar vendo algumas imagens. Linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Durante todo esse percurso, nós vimos muitos textos que abordavam todas essas linguagens. Apenas verbais, outros não verbais e muitos deles com uma linguagem mista. A linguagem verbal é aquela onde a mensagem, a informação, ela é passada através da fala ou da escrita. A linguagem não verbal, toda informação que nós precisamos compreender, ela está em uma imagem. E na linguagem mista, nós utilizamos a linguagem verbal e a linguagem não verbal no mesmo texto. Como exemplo, nessa placa de trânsito. As três imagens, tanto a linguagem verbal, na linguagem não verbal e na linguagem mista, passam a mesma informação para nós leitores. Proibido estacionar. A pessoa, o motorista, o pedestre, a pessoa que está transitando pelas ruas da cidade, ela sabe que ela não pode parar naquele lugar para estacionar. Pode ser uma parada rápida, mas estacionar de jeito nenhum. Exemplos de textos instrucionais. Vamos começar a nossa revisão por estes textos. Você lembra o que são e para que servem os textos instrucionais? Os textos instrucionais, eles têm um objetivo. Nós temos aqui um encanador, um manual de aparelho de TV, uma pessoa montando um berço, um manual ilustrado de como montar um móvel, o manual de instruções do jogo banco imobiliário, o manual de usuário de uma pipoqueira, de um jogo de cartas, uma receita de massinha de modelar caseira. Todos estes textos que vocês viram são textos instrucionais. Eles estão dando uma instrução para a gente. Mas quais são as características destes textos? Primeiro, como o nome já diz, instrucional. Eles são textos informativos com frases curtas, claras e objetivas. Tem uma instrução para passar para mim, para você que estamos lendo, de uma forma bem prática. Simples, curta, clara, objetiva, para que a gente não se perca na leitura e consiga executar aquilo que está escrito ali. Ou com a linguagem verbal, não verbal ou mista. Outra característica. Os comandos. Os comandos são simples para orientar, criar ou realizar algo. A instrução, ela é destinada a explicar alguma coisa. Para orientar uma montagem de móvel, como criar um jogo, uma peça de arte, um brinquedo, ou realizar alguma coisa em que seja necessária aquela instrução. Ele é organizado em sequência, ou numérica, ou de letras. Vem assim, número 1, número 2, número 3, número 4, ou vem em forma de letras. A, B, C e D. E deve ser seguida na íntegra. Tipo, você não vai passar do passo número 1 para o número 10. Você tem que ir seguindo a ordem certinha para conseguir criar, realizar ou executar aquele objetivo que está no texto. Seja a montagem de um móvel, um conserto de um eletrodoméstico, como ligar ou desligar um objeto, um aparelho que você acabou de comprar, como passar na fase de um jogo, como produzir uma massinha de modelar em casa, slime, todas essas coisas. Precisamos seguir o passo a passo na ordem certinha. Esses textos informativos e instrucionais, o objetivo deles é esse. Eles ensinam, orientam e nos informam. Informam, sim. Existem textos institucionais que não servem para a gente criar, nem para a gente realizar alguma coisa. Mais em cima, nós vimos o nome orientar. Quando nós estamos num edifício muito alto, nós recebemos a orientação de saídas de emergência. Quando nós vamos fazer um passeio num museu, que nós precisamos de um guia, ele sempre entrega para a gente um panfleto orientador. É um texto institucional, mostrando as saídas de segurança, saída de emergência, em caso de incêndio, o que fazer. Quando nós compramos um carro, o carro vem com um manual de instruções, mostrando o jeito certo de colocar o cinto, como colocar o cinto, onde as crianças devem andar. Isso é a informação que nos orienta como conduzir algo, como se comportar, como estar em determinado local ou veículo. Essas características fazem parte dos textos instrucionais, mas a característica principal deles é a informação. Todos os textos, ele tem uma informação para nos passar. E em cada gênero, em cada tipo de texto, ele vai passar informação para a gente com um objetivo. No caso dos textos instrucionais, eles querem nos ensinar, nos orientar a fazer alguma coisa. Essa informação, ela é prática. Ela vai nos conduzir na realização de uma determinada ação. Uma curiosidade. A professora trouxe uma curiosidade para você. Muitos produtos eletrônicos apresentam defeito porque as pessoas usam pela primeira vez sem consultar o manual de instruções. Você sabia disso? Pois é. Muitas pessoas ficam tão eufóricas e querem tanto utilizar aquele produto, aquele aparelho, que ao invés de sentar com calma e ler o manual, liga e vai jogar ou vai realizar alguma coisa com aquele produto eletrônico sem ter noção do que o aparelho precisa ou do que ele precisa passar antes de ser utilizado pela primeira vez. Por exemplo, quando nós compramos um aparelho celular, um notebook, um tablet, nós precisamos deixar num determinado tempo carregando. A gente não pode tirar antes daquele período que vem no manual de instruções. Por que, Pro? Porque pode dar defeito na bateria daquele aparelho. ou dar um defeito na placa, em alguma coisa que seja necessário para o bom funcionamento. Então, ó, fique esperto. Tá com um material novo, um aparelho novo, lê primeiro o manual de instruções. Outra coisa, muito comum, às vezes, uma comida não sai tão gostosa como deveria ter saído porque a receita não foi seguida à risca. A pessoa ainda tem a boa vontade de separar os materiais, deixar tudo organizado, mas na hora de fazer, faz de qualquer jeito, vê a medida, usa uma outra medida que não tem nada a ver, aí o bolo ou vai sair duro, solado, ou vai sair muito fofinho, se quebrando todo. a pró tem isso também, sim, a receita é um texto instrucional e como você viu nas características, precisa ser seguido a risco. Cada passo a passo nós precisamos seguir para que tudo no final, ó, descer. algumas pessoas apresentam reações comuns à medicação e falam de tomar porque elas não leram a bula. Ai, pró, até a bula do remédio, pois é, a bula também é um texto instrucional. Olá, tem bem assim, reações adversas. isso significa que quando a gente toma, a gente pode desenvolver alguns sintomas, mas é temporário. As pessoas podem tomar o remédio e sentir uma coceirinha na mão, na pele, uma coceirinha na orelha, mas isso é comum, por isso que nós devemos, antes de tomar qualquer medicamento, ler a bula. Pró, mas às vezes a gente compra na farmácia, vem só a cartela, não tem a bula. Mas quando você for comprar, você não, se você é criança, o seu responsável for comprar, pode exigir no balcão da farmácia uma bula do remédio e você pode levar sim para casa. Outra coisa, muitas vezes não acertamos jogar e passar de fase de um jogo porque não lemos as regras. Verdade, hoje em dia é mais fácil porque no YouTube temos os tutoriais de como avançar nas fases dos jogos. Temos nos macetes, as manhas, não é verdade? Pessoas que já passaram por aquelas fases que são jogadores mais experientes e eles mostram para a gente como passar de fase, como conquistar mais moedas, como onde encontrar forças para ficar o personagem mais forte, quando e onde virar uma curva, acelerar. Isso é muito bom. Esse também é um texto instrutivo. Mas quando você comprar, adquirir ou ganhar um jogo, precisamos ler o manual, as regras do jogo. E ó, fiquem atentos a essa imagem aqui ao lado. antes de usar, leia o manual de instruções. Todas as vezes em que vocês virem essa imagem é porque é necessário a leitura do manual de instruções. Então, ó, faça a dica para os seus responsáveis. As receitas são um tipo de texto instrucional, pois ensinam a preparar um alimento. Olha só, as pessoas que não sabem cozinhar ou não sabem preparar um determinado tipo de alimento, elas precisam prestar bastante atenção nessa leitura. A vantagem da receita é a estrutura dela. Na estrutura do texto receita, nós temos três elementos muito importantes. Título, ingredientes e o modo de preparo. Esses são os elementos principais de uma receita. E nós ainda temos as pessoas que desenvolveram a receita ou que são acostumadas a cozinhar, elas ainda podem acrescentar, mas não é obrigatório. O tempo de cozimento, tem gente que coloca as porções, quantas porções, quantas pessoas podem comer aquele alimento e também as substituições. A população hoje, existem muitas pessoas que desenvolveram uma doença chamada diabetes e não podem comer determinados tipos de alimento, principalmente o açúcar. Então, o que as pessoas fizeram? Colocaram nas receitas as substituições. Por quê? Porque pode trocar um ingrediente por um outro sem alterar o gosto, o sabor, a textura do alimento e que todas as pessoas possam saborear e se deliciar com aquele alimento. aqui nesse texto nós temos bolo de caneca. Bolo de caneca é o título da nossa receita. E aqui nós ainda temos os ingredientes. Ali estão todos os ingredientes que nós iremos utilizar. Os ingredientes da massa, os ingredientes de uma cobertura, o ingrediente que o vai usar até mesmo para untar a forma, se você for utilizar uma forma para assar. E o modo de preparo? O modo de preparo é muito importante porque é nele que mostra para a gente a ordem certa de utilizar todos os ingredientes. Aqui nessa receita tem bem assim, ingredientes um ovo pequeno, quatro colheres de leite, três colheres de óleo, duas colheres rasas de chocolate em pó, quatro colheres rasas de farinha de trigo com fermento e quatro colheres rasas de açúcar. Nessa ordem, e lá no modo de preparo, vai estar seguindo a mesma ordem. Coloque na caneca o ovo e bata. E aí ele vai dizendo o passo a passo, na ordem certinha de como quando utilizar os ingredientes. Só tem receita de alimento que a gente vai comer mesmo? Não, não. Nós temos receitas de produtos, de coisas não comestíveis. Receita de tinta caseira, receita de massinha de modelar, receita de slime, receita de fazer hidratação no cabelo com produtos que a gente acha em casa. Então, teve ingrediente e modo de preparo e um título é uma receita. O título, o ingrediente e o modo de preparo. Aqui nós temos os três elementos principais. E aqui nós temos um outro tipo de texto instrucional usando a linguagem mista. Isso mesmo. Imagens e palavras. E aí nós também temos o texto instrucional do Uno. Ó, eu até trouxe aqui as cartas. As cartas do Uno. Aqui o jogo. Quem não sabe jogar o Uno precisa fazer o que, meus amores? precisa fazer a leitura do texto instrucional. E aqui diz a idade dos jogadores, quantos jogadores podem participar, quantas cartas têm e vai dizendo para que servem as cartas. O vai e volta, o mais dois, o quatro, o zero, o cinco. O jogo, ele está todo explicado e orientado nas regras do jogo. Então, por isso que a gente precisa assistir as aulas e prestar atenção. Pró, então, a partir de hoje eu vou ler os textos instrucionais, vai? E nós vamos continuar a nossa aula com os textos jornalísticos, que nós vimos há pouco tempo. São os textos que acessamos por meio de revistas, de jornais, do rádio, TV e da internet. A informação é a base do texto jornalístico, pois ele tem a função de informar algo. Qual é a linguagem do texto jornalístico? É escrita em prosa, possui as linhas e os parágrafos. Com uma linguagem simples, clara, direta e econômica. Por que utilizar muitas palavras se a pessoa que vai ler pode entender em poucas? É formal, objetiva, impessoal e imparcial. Ou seja, as emoções de quem escreveu ou as minhas emoções, se eu escrevi, não estarão no texto. Ele é imparcial e impessoal. A estrutura do texto jornalístico tem título que é obrigatório, um subtítulo que só é colocado caso o jornalista ou o repórter ache essa necessidade de colocar. A LIDE, que é o primeiro parágrafo, é onde nós encontramos as informações gerais que respondem todas as nossas perguntas. O que, como, quando, onde, quem e por que fez ou sofreu aquela ação que está sendo noticiada. os textos jornalísticos podem ser opinativos. Esses podem sim ter as minhas emoções e a minha opinião, porque expressam a opinião de quem escreve. São as charges, as tirinhas e os cartões. E os noticiosos, notícia, reportagem. Eles são imparciais. Não podem ter a opinião de quem escreveu. É apenas para informar os leitores. reportagem, notícias e as entrevistas. Eu trouxe aqui para vocês a reportagem sobre brasileiros têm muitos petes. Esse é o título que é obrigatório. E aqui o primeiro parágrafo, a lead, onde as informações gerais estão todas aqui. O jornal impresso. Muita gente acha que aquele jornal em papel é uma notícia. Não é. Ele também não é um texto jornalístico. Ele é um suporte. Isso. Ele é um suporte. Ele é composto por textos jornalísticos e não jornalísticos. Que circula levando informação e entretenimento à população. Então, aquela folha impressa não é um texto. É um suporte textual. nele temos vários tipos de textos. Fique ligado nessa dica. Podemos ficar bem informados através do YouTube, dos sites de jornalismo, também chamados de portais. Os mais acessados são UOL, Globo.com, R7, Terra e UIG. As notícias online são um pouco diferente daquelas notícias que a gente lê no jornal impresso ou que a gente vê no telejornal ou no jornal do rádio. Ele está disponível nos suportes que são os sites. As imagens podem ser estáticas, aquelas bem paradinhas. Ou em movimentos, que são os vídeos, os gráficos animados, os gifs e os memes. As palavras em destaque, padrão ou hiperlink, aquelas que vêm com uma cor diferente do texto e sublinhados. Quando você clica, vai para uma outra parte de uma outra reportagem. E a participação do leitor é muito comum hoje o leitor comentar a notícia no próprio site e compartilhar nas redes sociais. E a forma de leitura é não linear. Você abre um portal de notícias e você não é obrigado a ler naquela sequência. Você pode escolher qual notícia, qual texto você vai ler. No jornal nós temos entretenimento, utilidade pública, coluna social, o clima e tempo, horóscopo, esportes e artes. Esses são os textos não jornalísticos que nós encontramos nos suportes de notícias. Isso mesmo. E também vimos os textos publicitários e esse é muito comum e nós conhecemos muita coisa sobre eles. Eles informam sobre algo com a intenção de convencer o leitor a tomar uma atitude. Tem uma linguagem apelativa, toca as emoções e os sentimentos do público. O texto publicitário quer convencer o leitor a fazer parte de um movimento, a mudar de ideia ou assumir uma ideia ou ainda de comprar ou comercializar algo. Os textos publicitários vêm com frases imperativas. Os textos publicitários têm frases imperativas, diálogos curtos e objetivos e jogos de palavras. Vem assim, compre, aproveite e use. Como se estivesse convencendo você de fazer realmente aquilo. e os jogos de palavras existem muitas repetições. Onde nós encontramos esse texto pró? Jornais, revistas, cartazes, nos altidormos, centro da cidade, pelas avenidas, folhetos e conflitos, os veículos de propaganda e nas mídias, rádio, tv e internet. Mesmo sendo acessível a todas as pessoas, eles possuem um destino certo, que é chamado de público-alvo. é uma parte da sociedade com características adequadas para receber aquela informação sobre um bem, um produto ou um serviço. E aqui nós temos alguns deles. Cada imagem dessa que você vê tem um público destinado e elas estão espalhadas por toda a cidade. Os textos publicitários são acessíveis a todas as pessoas, mas só vai convencer o seu público-alvo. Os outdoors são comuns. As campanhas de vacinação, para quem são essas pessoas? Um outdoor falando de implantes dentários, quem vai ser convencido? Uma pessoa que precise daquele implante. Campanha de vacinação, quem vai ser convencido por esse cartaz? As famílias que têm crianças naquela idade para período de vacinação. Isso mesmo. E esse aqui, a violência não tem perdão. Chamando atenção para as pessoas, que a violência não é uma prática que pode ser admitida na sociedade. E nós temos a nossa revisão dos textos institucionais de confecção de brinquedo, instruções de uso, manuais de TV, com linguagens verbal, não verbal e mista. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e até lá.